Meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos aqui ao canal em um vídeo para falarmos de uma das melhores surpresas de 2021 que se chama Superman and Lois, a nova série do CW, da DC Comics, baseada num dos grandes personagens da cultura pop, o Superman e também o seu par romântico, a Lois Lane. Eu assisti ao primeiro episódio, ao piloto, e já mostra um pouco do que a gente pode esperar dessa série. E olha, eu tenho que dizer para vocês que eu gostei muito deste primeiro episódio. De verdade, achei muito interessante. Uma abordagem que não é nova, mas traz um frescor para o personagem e também eu acho que vai agradar não só quem é fã da DC, mas também quem está ali à procura de alguma série de aventura com romance e algum drama. Eu vou falar sobre ela aqui hoje, então fica de olho. Você já assistiu? Deixa aí já seus comentários. Vem comigo. Pois é, meus queridos e minhas queridas. Olha, Superman and Lois já estreou nos Estados Unidos, ainda não tem data, mas deve estrear aqui no Brasil em breve. A primeira temporada já está toda prontinha e já ganhou uma segunda temporada depois de uma excelente audiência na sua estreia. A série é produzida basicamente pela mesma galera que faz Flash, que fez Arrow e tudo mais, o Greg Berlante, o Jeff Jones e toda aquela galera, mas é criada mesmo e escrita pelo Todd Helbin, que é o responsável aqui por essa nova história do Superman e da Lois. E a gente tem um cara que já tinha vestido o manto do Superman no Arrowverse, naquele crossover que a gente teve dos personagens da DC na própria SW também, que é o Tyler Holschlin, que está junto da Elizabeth Tullock, que faz a Lois Lane. E aí, rapidamente, qual é a história da série que a gente tem aqui? Você já viu um Superman mais maduro, que ele já é conhecido no mundo inteiro, e que é casado com a Lois Lane e que tem dois filhos adolescentes. Eles dois já no ensino médio. E aí a gente vai acompanhar não só o Superman continuando a combater o crime, vilões e tudo mais, mas também os problemas conjugais e de família que ele tem. É uma mescla de coisas ali que parece funcionar muito mais mesmo na teoria em uma série, porque você consegue explorar esses dois níveis de uma forma muito diferente, porém não deixa de ser um grande desafio, principalmente em um mundo onde a gente está o tempo inteiro procurando por cenas mirabolantes de ação, etc, etc. E os fãs da DC, ou fãs de super-herói como um todo, gostariam de ver o Superman lá na ação o tempo inteiro, mas dá tempo dele dar uma parada para cuidar da família? É exatamente essa questão que a série vai abordar. E aí, falando rapidamente do primeiro episódio, gente, a história dele começa fazendo um prólogo ali, que tem uma cena maravilhosa, tem um super fã-service fazendo uma referência ao Action Comics, o primeiro quadrinho do Superman, com o Tyler Hoechlin, com a roupa clássica dos primeiros quadrinhos do Superman, com o símbolo com um fundo diferente, uma roupa claramente de tecido e tudo mais. Então, começa com um fã-service dentro de uma narrativa muito legal. É todo um flashback para falar rapidamente da origem, o casamento e dos filhos, e aí vai direto para um caso que acontece uma tragédia na família do Superman, e ele tem que voltar para a Esmóvel. A partir disso, a gente vê todos os conflitos emanando dessa volta, voltando lá para a cidade natal dele, os filhos. A grande preocupação do Clark e da Lois é se os filhos vão herdar os poderes. Até aquele momento, eles não sabem de nada. E aí, deixa muito claro que a série quer falar sobre esse núcleo familiar e como que o Superman pode ou não ser um pai dentro da Terra. E isso é muito legal, pelo menos nesse primeiro episódio. Apesar de um ou outro diálogo meio cafoninha, eu achei que a forma que eles abordaram foi muito boa. E adorei o casal. O Tyler e a Elizabeth mandam muito bem, os dois. Não tem a fisionomia clássica do que a gente já estava esperando, pelo menos do que a gente viu com o Brandon Routh, do que a gente viu com o próprio Henry Cavill. O Tyler Routh, ele é forte, mas ele é muito mais esguio. Ele tem uma cara de uma pessoa um pouco mais velha já, então não tem cara de um meninão, algo do tipo. Então, eu achei ele bem mais esguio e mais clássico. Ele não é bombadão. Então, ele tem ali uma fisionomia diferente para o Superman. E a Lois Lane, a gente viu pouco ela aqui, mas ela já é uma jornalista super consagrada. A jornalista mais famosa do mundo. E eu acho também que eles vão acabar explorando um pouco da profissão dela e da própria profissão do Clark também. Todo o núcleo familiar que envolve aqui, já dá para ver que vai ser meio que uma exploração de drama dentro da história do Superman. Imagina os dramas familiares de This Is Us sendo trazidos aqui para o meio do Superman, para você falar de filho, de avó, de pai, né? E de seus problemas de se encaixar dentro de uma sociedade que não aceita necessariamente como você é. E o legal é que a gente não, teoricamente, não vai ver o Superman indagando os problemas dele, que ele já passou por isso. Ele já se encontrou como Superman. A gente vai ver ele se entendendo dentro de um novo núcleo familiar e como levar a sua família junto de todos os seus deveres do Superman. Com certeza deve ter alguma coisa da Lois e dele mesmo discutindo o quanto ele precisa ser o Superman, mas a família, não é à toa que as decisões que acontecem, eu não vou soltar spoiler, mas as decisões, todas as viradas do episódio que acontecem, são sobre essas decisões familiares, de como você fazer o grupo, o núcleo familiar ficar cada vez mais forte. E eu achei, cara, eu fui completamente convencido pelo Tyler Hoechlin como Superman, como Clark, nesse tipo de decisão, né? Nesse tipo de interação com a família dele. Realmente me passou. O roteiro eu acho que ele é super simples, ele eleva um pouco o nível, eu acho, das séries da CW, de tudo que eu acompanhei, porque é um pouquinho mais pé no chão e com algumas discussões um pouquinho mais maduras, digamos assim, pra você falar de pais, filhos e tudo mais. Então eu acho que nesse aspecto é bom, mas nunca perde aquele que de aventura adolescente, digamos assim, porque você tem um núcleo adolescente, não só os dois filhos, como também filhos de outros amigos da Lois e do Clark. Então eu acho que vai ter muito desse drama familiar, envolvendo sim os poderes, mas principalmente o relacionamento. É tipo, você imagina, cara, o que eu olhei, assim, não é só a questão do Decisans, mas é como se Smallville crescesse, sabe? Tipo, eu sei que a gente teve muitas temporadas e tal, mas é o amadurecimento de Smallville lá do começo dos anos 2000, agora pra essa década de 20, né, que a gente tá vivendo agora. Eu achei bem interessante. Então o drama familiar me pegou, achei show, vou continuar a acompanhar, e acho que foi uma promessa, foi uma premissa acertada, porque eu confesso que na primeira vez que eu olhei, eu falei, dramazinho aí de família com isso, com essa pegada da DC, eu não sei se vai rolar, e poxa, foi muito interessante, gostei bastante. Na parte da ação, deu pra ver pouco, mas tudo que foi feito aqui são efeitos especiais e cenas de ação, que estão ok, né, não tem nada incrível, mas também não tem nada que deixe muito a desejar. Tem uma cena no espaço ali que eu achei ela meio caidinha, assim, acho que não precisava, tava bem ruim os efeitos, e como que ela estava, como que a cena estava se montando, porém o plot de ação e de super-herói que tem ali no meio, com uma revelação que tem no final, eu achei bem legal. Eu acho que pode render uma coisa interessante pra quem é fã, vai adorar a revelação, eu acho, e tem muito do que desenvolver. Adorei o uniforme dele, que é diferente do que ele apareceu na série da Supergirl, né, não tem aquelas coisas grandonas aqui, assim. Achei o uniforme muito legal, bem feito, com detalhes, só a bota que eu achei meio esquisita, mas todos os detalhes do azul e tal, eu achei bem interessantes. E mesmo o vilão que aparece ali, que é a lata do Master Chief, né, do Halo, eu achei legal também, então os efeitos não deixaram nada a desejar, assim. E aí, no geral, é difícil, né, a gente falar, putz, essa série vai ser incrível, o começo é muito bom, tá, o começo é super promissor, a DC já é famosa por fazer boas séries de TV, independente do público em si, né, tipo, por exemplo, a primeira temporada de Titans eu adoro, eu gosto de Monstro do Pântano, por exemplo, ainda tenho que assistir Doom Patrol inteiro, né, que é a Patrulha do Destino, mas eu assisti a essas séries e eu gosto. Toda vez que tem uma série assim, aí sem falar, obviamente, das já consagradas, Supergirl, Arrow, Flash, e tudo mais, Legends of Tomorrow, Batwoman que voltou, que são séries que já tem o seu público cativo. Aqui, pelo menos, me deu uma sensação deles quererem pegar o público um pouquinho mais velho também, e não é por ser sombrio, realista, ou algo do tipo, não, é porque a temática é um pouco diferente, é colocar os super-heróis pra discutir família, né, então, não espere absolutamente nada do que você vê no cinema, nem o que você vai ver, porque é uma pegada muito diferente, é uma novela, né, que é bem feita, quando eu falo novela, não é algo pejorativo, é porque você vai lidar com relacionamentos e traumas, né, e aí os super-poderes estão ali como um elemento que vai levar isso tudo pra uma outra escala. Gostei bastante, de verdade, estou muito surpreso com a série, já estava vendo todo mundo falando, muita gente me pedindo pra falar, eu falei, putz, vou assistir, quero lá falar, e olha, não me arrependi. Gostei bastante, vou acompanhar os outros episódios, e se você quiser que eu faça mais vídeos aqui no canal sobre Superman & Lois, me avisa que eu vou fazer com certeza, porque eu vou continuar a acompanhar, não teve quase nada, tem, eu já disse, né, tecnicamente uma ou outra coisa me incomodou, existem diálogos que são mais cafoninhas e menos do que o básico, mas absolutamente nada que seja problemático na série, as atuações são muito boas, dentro de toda a proposta, e eu gostei das revelações finais, então, com certeza, vou continuar a acompanhar, quero saber o que você achou do Superman & Lois, se você já assistiu, e se você quer mais vídeos aqui também. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!